Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai entrar numa polêmica das grandes. Qual o melhor? FIFA? PES? Isso aí no mundo dos games é uma confusão danada. Só que antes de a gente mostrar as novidades pra vocês, deixa eu falar que eu tô com a camisa errada aqui. Deixa eu pegar aqui a camisa da V-Fashion, olha só, é o Vedita. Agora sim, devidamente uniformizado com a camisa da V-Fashion. Um beijo pra todo mundo de Santa Cruz, de Cabo de Baríba e um abraço pra Nilson. E vamos lá, qual o melhor, galera? PES ou FIFA? Se liga! Vamos começar falando do PES 2020. A Konami já disse que o novo título vai ter o modo Master League remasterizado, com cenas de interação entre técnicos, jogadores e dirigentes, além de um sistema de diálogo interativo que permite ao jogador tomar as decisões sobre o futuro. Olha só! Na Master League também será possível ter os técnicos Ico, Maradona e Johan Cruyff. Diga aí, molecada! O mercado de transferências também foi aprimorado, com um algoritmo de identidade visual novo, que garantirá valores, pagos e salários alinhados com a realidade. Já no modo de jogo offline, os jogadores vão poder criar e personalizar logotipos de patrocinadores, que podem ser exibidos na tela do fundo das entrevistas coletivas, além de personalizar com o visual do treinador. E olha só essa! A tecnologia de digitalização será em 3D, para capturar imagens de pessoas com diversas formas e tamanhos de cor. Sobre a jogabilidade, o PES traz um novo tipo de drible, além de uma melhor precisão no chute, com sensibilidade aprimorada, de acordo com o contexto do lance. O PES também traz o modo Match Day, um tipo de competição em eventos semanais, que vai desafiar os jogadores a entrarem em jogos com parâmetros específicos. O sistema vai indicar os melhores ao longo do tempo, e provavelmente um evento final deve acontecer com transmissão ao vivo e tudo mais. Agora o FIFA 2020, que vai apostar no Volta Fútbol, um modelo semelhante ao jogo FIFA Street, que fez muito sucesso na década passada, lembra? A EA Sports disse que na nova versão, os jogadores vão poder controlar nas quadras homens e mulheres juntos, além de escolher roupas, acessórios e comemorações. Os locais dos duelos também estão arretados. Tem um subterrâneo em Amsterdã, na Holanda, uma jaula, é mesmo, uma jaula, no bairro de Londres, na Inglaterra, e um topo de um prédio em Tóquio, lá no Japão. Os times podem ter 3, 4 ou até 5 jogadores, tendo ainda uma opção rush, com 3 pessoas. O game terá 3 modos de Volta, Volta World, onde o usuário cria uma equipe de Fútbol Campeonato, o Volta Story, onde o usuário cria um jogador com o objetivo de ser o melhor das quadras, e o Volta Kickoff, que envolve partidas amistórias. O FIFA 20 também promete atualizações importantes, que vai elevar o nível de realidade, a qualidade dos jogos. A ideia é levar uma experiência autêntica para o campo virtual, proporcionando uma maior ênfase no tempo, espaço e posição do jogador em campo. Já pensou? Também foi feita a revisão nas finalizações, tornando-as mais consistentes. A trajetória da bola também traz novidade, com um nível de realidade superior às edições anteriores, proporcionando mais realismos nos erros e acertos, a fim dos atletas virtuais terem comportamentos mais humanos. Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa loucura que é escolher entre o FIFA e o PES. Todos os dois são excepcionais, mas aí vai a critério, ao gosto de cada um. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa difícil missão. Vai chegar a hora que vocês pegarem assim, todos eles na mão e dizerem assim, e agora? Qual é o que eu vou escolher? Aí, com vocês. Deus abençoe a todos. Fui! Tchau, 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 tchau.